Oi gente, clima gostoso no Outeross Esporte. Dê um look. Tem que ir a look aqui, eu não vou dar uma alegria, gente. Mistura isso aqui aí. Isso aqui é mistura de pai de santo com bigode do Papai Noel. E o que é que tá na cabeça? Ah, isso é um pininho, com o pininho que ele usa pra dormir à noite. Dadá, como se trata um rei assim, Dadá? Explica por que você tá vestido assim. Respeito ao bicampeão mineiro. Respeito. E você tá assim por quê, Dadá? Assim que eu gosto. De posto no bolso, hein? É, assim que eu gosto. É, Dadá, sem ser jeito. Guarda isso aí, viu gente. Você que não me respondeu, mas hoje a gente vai falar de Cruzeiro Atlético na Libertadores. Também tem novidade do América. E daqui a pouquinho você vai saber por que o Dadá tá vestido assim. Tem novidade do América? Tem, depois do chá. Bigode grosso, hein?